Boa tarde a todos, boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Eu recebi hoje meu colega, o ministro Irlan Idrisov, chanceler do Cazaquistão. É a primeira vez que um chanceler do Cazaquistão visita o Brasil. E isso é um motivo para nós de muita alegria. Vamos esperar, então. Agora podemos... O Brasil e o Cazaquistão estão completando 20 anos de relações diplomáticas. E, como eu disse, é a primeira vez que um chanceler do Cazaquistão visita o Brasil. E hoje, mais tarde, nós vamos inaugurar conjuntamente a Embaixada do Cazaquistão em Brasília. Será a primeira Embaixada do Cazaquistão na América Latina. E, portanto, isso é para nós um motivo de grande alegria. Na nossa conversa, nós enfatizamos os valores e interesses compartilhados entre o Brasil e o Cazaquistão. Duas grandes nações em desenvolvimento, com vastos territórios e recursos naturais, minerais e energéticos abundantes. E dois países que estão comprometidos com o desenvolvimento econômico, com justiça social, num ambiente de democracia, paz e solidariedade. Essa visita do chanceler Idrissov marca um novo momento na relação entre os nossos dois países. É a ampliação de um diálogo diplomático e é o aprofundamento das relações econômicas e comerciais entre os nossos países. O chanceler Idrissov, ele é um velho amigo do Brasil. Ele foi embaixador, não residente do Cazaquistão, junto ao governo brasileiro. Os dois países têm mantido reuniões de diálogo político bastante fluidas. E, durante essa visita, nós assinamos um certo número de acordos que marcam, então, como eu disse, o lançamento dessa relação a um novo patamar. A sintonia entre os nossos países também se reflete nos temas multilaterais. O Cazaquistão reiterou, o ministro Idrissov reiterou o apoio de seu país ao Brasil, a ter o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, além disso, nós discutimos questões internacionais sobre as quais nós temos interesses comuns, como a questão da Síria, a questão do Irã, mais amplamente a questão da paz no Oriente Médio. E, além disso, além dessa agenda muito rica e interessante, do ponto de vista político e econômico, e, aliás, eu devo citar que o ministro Idrissov irá para São Paulo amanhã com uma missão empresarial para manter contatos em São Paulo com os contrapartes brasileiros. Mas, além disso, nós temos aprofundado relações em outros campos. Por exemplo, o Cazaquistão tem 25 jovens atletas que são treinados em times de futebol brasileiros. Desses, vários deles já vestiram a camisa da seleção de seu país no Mundial Sub-17 em 2011. Além disso, nós temos, além dessa cooperação na área esportiva, e nós temos muito a aprender com o Cazaquistão. Também não podemos esquecer que o Cazaquistão tem dado importantes campeões olímpicos na área de boxe, na área de levantamento de peso, em áreas de atletismo. Portanto, nós também temos muito o que aprender com os êxitos cazaques. Mas, além disso, nós exploramos juntos temas como energia, particularmente a questão das energias renováveis, e identificamos um potencial de cooperação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente, espaço exterior, mineração, infraestrutura. Sobre o tema da segurança cibernética, nós expressamos também a nossa preocupação com práticas de interceptação ilegal de comunicações e dados de cidadãos, governos e empresas, e ambos acordamos que é necessário uma governança civil internacional que zele pela liberdade na internet. A liberdade de expressão, a liberdade quanto à manutenção do sigilo dos dados das pessoas, das informações das pessoas, enfim. Conversamos, como vocês podem ver, sobre uma grande gama de assuntos, tanto do ponto de vista bilateral, como do ponto de vista regional e multilateral. Portanto, eu... Me resta apenas agradecer a visita do meu colega, ministro Idrissoff, e tenho a certeza que, a partir desta visita, nossas relações terão um novo impulso, e que nós vamos pessoalmente, pelo laço já criado pela relação pessoal, nós vamos pessoalmente velar por essa relação. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro, por suas palavras, sobre o meu país, sobre a minha pessoa. O senhor facilitou o meu trabalho, porque o senhor já falou tudo o que discutimos, e eu concordo plenamente com o que o ministro brasileiro disse. Tivemos uma troca de pontos de vistas sobre várias questões bilaterais, regionais, também sobre a agenda internacional. Eu gostaria de resumir rapidamente o que levarei para casa dessa visita no Brasil. Eu vim com uma mensagem de parceria e de amizade. O Brasil e o Cazaquistão compartilham muitas coisas. Nós somos países muito grandes, temos populações talentosas, também temos uma abundância de recursos naturais, também temos uma posição importante na questão geográfica. Estamos tentando desenvolver as nossas economias e sociedades de maneira dinâmica. Estamos sendo proativos em vários fóruns globais e internacionais. Portanto, a troca é muito produtiva. E do lado bilateral, eu fico muito feliz em confirmar que há um interesse crescente por parte do Brasil em desenvolver a cooperação com o Cazaquistão em vários setores da economia, também na área de investimentos e comércio. E o Cazaquistão está muito ansioso para trabalhar com o Brasil e para aprender com as experiências brasileiras, na área de tecnologia, também nas outras áreas para cooperação, que já foram mencionadas pelo meu colega, na área espacial, na área também da indústria automobilística, na área de aviação e muitas outras áreas. Claro que a cooperação na agricultura apresenta novas oportunidades para nós, tanto economicamente, porque o Cazaquistão é uma plataforma por meio da qual podemos ampliar as relações comerciais. E essa mensagem será a mesma que eu expressarei amanhã em São Paulo com os empresários. Temos vários segmentos do Cazaquistão que estarão vindo para participar dessa reunião em São Paulo. Politicamente, compartilhamos muitos valores e compartilhamos as mesmas posições em muitas questões internacionais. Não temos problemas políticos, somos países em desenvolvimento, Reconhecemos o Brasil como um país importante do G20, que representa os interesses do mundo em desenvolvimento e o Cazaquistão entre eles. E nós também falamos sobre algumas das preocupações, por exemplo, a situação na Síria. Vemos que há sinais positivos vindo no que se refere à questão do Irã. E sempre esperamos um resultado positivo após o ano de 2014. E reafirmamos a nossa determinação de trabalhar com o Brasil nesses tratados de não-proliferação e desarmamento. E fico muito feliz da minha missão ao Brasil ter sido tão bem-sucedida hoje à noite. Inauguraremos a nossa embaixada no Brasil. O nosso embaixador, que fala portunhol, como vocês dizem, está aqui, permaneceu aqui por um ano. E eu fico muito feliz de inaugurarmos a nossa embaixada hoje com o nosso colega. E fico muito feliz de termos assinado vários documentos importantes. Entre eles, um documento que facilitará a viagem entre nossos países. É uma isenção de vistos para viagens entre nossos países. E nós acreditamos que isso vai aumentar ainda mais as nossas ligações comerciais e econômicas e também as nossas ligações em outros setores. Uma vez mais, meu colega, muito obrigado por sua hospitalidade. E o Itamaraty, eu não sou um novato, eu já estive aqui anteriormente. É uma arquitetura fantástica, um prédio fantástico, obras de arte fantásticas. Muito obrigada por sua hospitalidade. Tivemos ótimas discussões formais e também várias reuniões informais, muito produtivas também durante o almoço. E fico muito feliz de ter tido essas reuniões e prometo que ano que vem nós esperaremos a visita oficial brasileira ao Cazaquistão. Muito obrigada.